E aí galera, tudo bom com vocês? Dá uma olhada na nossa lojinha na MyPiCards, tem muitas cartas baratas e vocês do canal ganham 5% de desconto com o cupom Hora do Duelo TCG. Aproveite pra comprar as cartinhas que você precisa. E também, torne-se membro do canal. Basta clicar no botão Seja Membro ao lado do botão Inscrever-se e escolher o melhor plano para você. Com R$2,99 você ganha figurinhas e duas vezes mais chances nos sorteios aqui no canal. No plano de R$6,99 você ganha tudo isso e também pode dar sugestão de conteúdo. Com R$14,99 você pode ter tudo isso e seu nome nos vídeos aqui do canal e ainda 4 vezes mais chances nos sorteios. Você pode cancelar a qualquer hora. E se for novo por aqui, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever. Obrigado pela atenção e bom vídeo. Salve, salve, molecada. Tudo bom com vocês? Felipe Calvão aqui. Galera, eu tô feliz demais. Foram anunciadas as novas cartas de Warrog. Falei pra vocês, eu tinha certeza absoluta que iam ser lançadas novas cartas pra esse deck, porque é um deck exclusivo TCG e a Konami ia investir nele com toda certeza e as novas cartas estão muito boas, beleza? Eu fiz uma tradução aqui, não sei se tá tudo correto, talvez tenha alguns erros, me perdoem, mas eu tentei traduzir só pra dar uma facilitada pra vocês, pra vocês conseguirem ler e entender tudo certinho, beleza? Mas espero que vocês gostem do vídeo e se você gostar, peço que deixe o like, se inscreva, compartilhe, tudo aquilo que vocês já sabem. Dá uma passada na MyP também, tenho certeza que vocês vão gostar. Tô sempre atualizando as cartinhas lá pra vocês. Bom, galera, vamos começar aqui. A primeira carta que a gente tem é a Warrog Wendt, nível 4, essa mocinha verde aí que vocês estão vendo. Por ser verde e por ser Wendt, eu achei que poderia ter alguma coisa de vento, né? Mas que bom que não tem nada, o arquétipo todo é de terra, então é interessante que seja de terra, tá? Então é um monstro de terra de nível 4. O efeito dela, tá? Se seu monstro guerreiro de terra batalhar um monstro do oponente, durante o cálculo de dano e efeito rápido, você pode pagar 800 pontos de vida e o monstro que tá batalhando ganha 800 de ataque até o final do turno. Se essa carta for enviada da sua zona de monstros para o cemitério por um efeito de carta do oponente, você pode invocar por invocação especial um monstro que haver guerra de nível 5 ou mais da sua mão ou deck. Você só pode usar cada efeito uma vez por turno. Então, ou você paga 800 de vida e dá 800 pontos de ataque para um monstro que tinha batalhando, ou ela tem o efeito, né, que se deixar o campo por um efeito do oponente, ela vai... você vai poder invocar um bicho de nível 5 ou mais que é o mesmo efeito da Forte ou do Gactus ali, então você consegue trazer outros bichos do seu deck, tá? E a gente tem novos alvos também de nível 5, que é interessante também. Ó, a segunda cartinha que a gente tem aqui, Warrock Spirit, essa spell aí, também achei muito bonita a arte dela, cara. As cartas de Warrock pra mim são muito bem feitas, de verdade. Eu gosto demais, vocês sabem disso. E essa spell tem o efeito assim, durante a fase de batalha, dê alvo em um monstro que haver guerra em seu cemitério e ative um desses efeitos. Invoque o alvo por invocação especial em posição de ataque, mas pelo resto deste turno os seus efeitos são negados. E também não pode atacar diretamente, tá? Então você não vai poder atacar direto, os efeitos vão estar negados, só que até o fim do turno só, tá? Então se você quiser dar um Monster Reborn ali no seu bicho em modo de ataque, você pode atacar monstro do oponente, ele não vai poder só ativar efeito, né, até o final desse turno. E aí depois no outro turno já volta tudo ao normal, você vai poder ativar seus efeitos e tudo mais, então interessante, muito bom, tá? E a outra opção que você tem é invoque por invocação especial o alvo em posição de defesa e também a primeira vez que o Monstro Caveira Guerra seria destruído em batalha neste turno, ele não é, tá? Isso é uma magia rápida, você pode dar no turno do seu oponente, invocar seu bicho em posição de defesa e os seus monstros, né, a primeira vez que eles seriam destruídos eles não são e você ainda tem o campo que protege destruição também, o que torna mais forte ainda o deck, tá? Galera, isso daqui vai ser muito interessante, tá? Eu tô realmente botando muita fé nessas cartas novas de Warlock. E que nem eu falei pra vocês, eu achei a arte muito bonita, né? E por ser magia rápida, eu acho que vai acelerar muito a play, tá? E você vai poder invocar bicho durante a fase de batalha ali, então você vai poder atacar os monstros do seu oponente que precisar, limpar o campo, atacar direto com os outros monstros que você já tem no campo. É interessante, tá? É uma cartinha muito boa. Lembrando que a gente tem o Bastileus que tem 2.700 de ataque, imagina. O seu oponente tá com um monstro lá. Você invoca o Bastileus no seu campo, bate 2.700, tira o monstro do seu oponente. Aí você pode bater com os seus outros monstros direto, então, sei lá, é interessante, beleza? E você pode... é uma Special Sum do seu cemitério. Você pode usar pra fazer outras coisas também, né? Fazer link. Não que eu ache que vá ser muito interessante fazer link nesse deck, mas você pode fazer monstros de nível... é... monstros de rank 4, monstros de rank 8. Então, é interessante, beleza? É uma Special Sum ali que você tem, que ainda tem mais vantagens, né? Então, é muito boa a carta. Outra carta que a gente tem aqui é a War Rock Mamoud, que eu não achei tão interessante. É boa, não é ruim, tá? Não deixa de ser, tipo, a desejar tanto assim. Mas eu acho que poderia ser uma carta que poderia ser melhor, talvez. É... principalmente se entrasse por invocação especial ou algo do tipo, tá? Mas não é. Se você não controlar monstros ou todos os monstros que você controla são guerreiros, você pode invocar essa carta por normal sem oferecer tributo. A gente já tem algumas cartas de War Rock que podem ser invocadas por normal sem oferecer tributo. Lembrando que o campo dá Special Sum, se você tiver na mão, então não é todo Brick. Mas é interessante, sei lá, essa carta aqui, acho que eu usaria uma só dela no deck e não usaria mais. Beleza, se um monstro guerreiro de terra batalhar, depois do cálculo de dano, você pode dar alvo em uma magia armadilha que seu oponente controla, destrua e depois todos os monstros, cover guerra que você controla, ganham 200 de ataque. Então, é uma remoção de Spell Trap e ainda vai ter o efeito de todo War Rock quando batalha de aumentar todo o ataque de todos os monstros, o que é bem interessante, beleza? E aí você só pode usar cada efeito dele uma vez por turno. Essa cartinha aí é como um Zera, eu acho que ela vai ser bem barata, coisa de 50 centavos, 1 real no máximo, beleza? Vamos passar aqui, a gente tem War Rock Generations, tá? Galera, essas imagens aí eu tirei da internet, tá? Então, peço perdão se tá meio borrado, alguma coisa do tipo, tá? Mas até por isso que eu tentei traduzir pra vocês, ó. War Rock Generations, tá? Durante a fase de batalha, se seu oponente controlar mais monstros que você, invoque por invocação especial um monstro cover guerra do seu deck e se você ativar essa carta durante o turno do seu oponente pelo resto do turno, enquanto você controlar o monstro invocado, os monstros do seu oponente não podem atacar, exceto o monstro invocado. Você só pode ativar um War Rock Generations por turno, tá? Então você vai dar Special Summon, o que já é ótimo, o deck sente falta de Special Summon Então é muito bom que você vai conseguir dar Special Summon As traps é mais pra deck normalmente que vai Go em First, né? O nosso Go em Second não dá pra gente usar tanto trap, mas é uma trap interessante, tá? Você consegue dar Special Summon e ainda você obriga seu oponente a atacar o monstro que você invocou Então se você invocar o Bastileu, sei lá, que tem 2 e 7, né? Você vai obrigar seu oponente a bater nele E aí o War Rock tem os efeitos, né? Que vocês já sabem e tudo mais Beleza? Mas é mais uma Special Summon pro deck, então eu achei uma carta muito interessante A gente tem também War Rock Dignity, tá? É a Dignidade War Rock, provavelmente, Dignidade Caver Guerra, vai ser por isso Você deve controlar um monstro Caver Guerra para ativar qualquer um desses efeitos Eu não consegui entender muito bem aqui se ela é uma magia contínua, uma magia de campo, uma magia normal Não dá pra ver aqui, a bolinha tá meio... Apesar que normal não pode ser, né? Que normal não tem nada Mas eu acho que é uma magia contínua pela bolinha que tá ali Não sei, essa não dá pra saber, essa não dá pra ter certeza ainda com esse spoiler que foi anunciado, beleza? Mas é a hora que chegar e a gente vai entendendo melhor Você deve controlar um monstro Caver Guerra para ativar qualquer um desses efeitos Quando um monstro que seu oponente controla ativar seu efeito, negue o efeito Durante a fase de batalha, quando seu oponente ativar uma magia armadilha ou efeito de monstro, negue o efeito Então a Konami deu tudo pro deck, tudo que ele precisava, né? Ela deu várias special summon, a gente tem negate, tá? Essa carta aí por negar magia armadilha durante a fase de batalha é ótimo Porque você não toma Mirror Force, você não toma Cilindro, você não toma nada do que você tomaria E ela ainda nega efeito de monstro na main phase, né? Então, cara, é muito interessante, tá? Eu gostei bastante E a mesma coisa, você só pode ativar um War Rock Divinity por turno, tá bom? Mas é arte muito bonita também, eu gostei de todas as artes Essa daqui eu achei muito interessante, beleza? Então vamos para a próxima carta aqui War Rock Big Blow Essa daqui também é uma cartinha interessante ali na medida do possível Durante a fase principal, se o monstro Caver Guerra que você controla Estava com a fase pra cima, deixaram o campo por um efeito de card do oponente Destrua até duas cartas que seu oponente controla Você só pode ativar um War Rock Big Blow por turno Então além de todo o resto, a gente ainda tem mais duas destruição, né? O que é muito bom, por sinal E eu tô achando até meio perigoso essas coisas no deck E pra terminar, a gente tem uma carta que é suporte indireto pra War Rock, tá? Não é específico pra War Rock, mas serve muito bem E eu acho que cai muito bem Que é Expendable Die A gente tem o Unexpected Die E essa daqui é uma versão de trap daquela carta, provavelmente Tribute um monstro guerreiro Depois escolha como alvo uma carta no campo Destrua Se isso acontecer, compre um card Você pode dar tanto no seu turno quanto no turno do seu oponente É uma draw que você dá, tá? Você pode colocar ali uma versão com hand trap Aí você talvez compre uma hand trap no turno do seu oponente Que é interessante E você vai destruir uma carta no campo dele Uma carta, tá? Você pode destruir magia de campo, monstro O que for que estiver te atrapalhando ali Você tem remoção, tá? Então a gente tem duas cartas pra ser remoção A gente tem umas duas ou três cartas ali que dão Special Summon, tá? É, muita coisa interessante De verdade, ó Essa carta aqui eu achei absurda Que é a que nega, né? Os monstros e magias armadilhas Então, por negar tudo Eu só não sei se ela é uma magia contínua Se for é ridícula Aí é muito forte A gente tem as traps, né? Que são interessantes Essa outra spell é absurda também Que dá Special Summon Que você, além de dar Special Summon Você tem a Protect ali e tudo mais E a Mocinha de Vento aí Que ajuda você a atacar mais forte Conseguir aumentar o ataque dos seus bichos E com essas novas cartas Eu acho que dá até pra montar Uma versão Going First do deck Que tá consistente Porque a nossa versão Ela é Going Second Mas por conta da gente Não ter conseguido montar Uma versão Going First Que ficasse razoável ali Que conseguisse controlar bem o jogo Pra matar depois Porque é um deck focado em Fase de batalha e tudo mais, né? Então a gente montou Uma versão Going Second Só que com essas cartas novas Eu acredito muito de verdade Assim que dá pra montar Consistentemente, tá? Uma versão Going First, tá? Porque você tem várias buscas Você tem cartas de trap Que seguram o jogo Você tem negação Você tem tudo que você precisa Então, sei lá Eu achei bem interessante Eu acho que dá pra fazer Coisas legais futuramente, tá? E que nem vocês sabem Eu vou comprar essas cartas Porque eu tenho um deck de Warlock E todas elas eu gostei bastante Então, pelo menos pra coleção Eu vou querer ter todas Então, a gente vai conseguir Montar o deck, tá? De alguma forma E eu vou trazer pra vocês Tudo atualizado Tanto a versão Going First Going Second Tudo que eu consegui trazer pra vocês Eu vou trazer, beleza? E vocês sabem que eu gosto muito Desse deck Até pelo fato das pessoas Não gostarem tanto Isso me faz gostar mais Porque eu quero Quando alguém fala Que alguma coisa é ruim Eu quero mostrar que não é E que dá pra fazer Coisa consistente com ela Então, com essas novas cartas Vai ajudar muito E galera Tudo isso que eu falei É a minha opinião sobre o deck, tá? Depois eu quero saber de vocês Deixem aí nos comentários, por favor Se você gostou Se você não gostou Se você pretende montar Se você quer profile Tá? Diz tudo aí A gente vai trazer unboxing Da Laginha Overdrive também Então, provavelmente A gente vai tirar Muitas dessas cartas, tá bom? Aguardem aí no canal Não vejo a hora já Já tô bem ansioso Porque é um deck Que eu gosto bastante E eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Peço que deixe seu like Se inscreva Compartilhe Tudo isso ajuda muito Quando vocês fazem Muito obrigado Do apoio de todos Se você estiver vendo isso Na sexta A gente tem live Às 8 da noite, beleza? Participem Que vai ser bem legal E se vocês quiserem cartinha Dá uma passada Na nossa página Na MyPito Eu sempre atualizando lá pra vocês, beleza? E qualquer dúvida Deixa aí nos comentários Que a gente vai conversando Bom, então é isso Até o próximo vídeo Tamo junto Um abraço É nóis Fui Tchau 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 Tchau